Grafa a musica, espalhe aqui Só respeitam assim, só respeitam assim É pra furar pa, é pra furar pa, é pra furar pa, é pra furar pa Tamo a furar de milhões, vamo a furar de milhões Tamo a furar de milhões, vamo a furar de milhões Ninguém chega em cadete se não passar em Viana Raí disso, grava a música Espalhe aqui, coxa Poma naxa Nosso link é bem duro, nosso link é dos duros Nosso link é bem duro, nosso link é dos duros Grava a música, Thales no beat, estrada Ô furete Estamos a furar temelões Vamos a furar temelões Estamos a furar temelões Vamos a furar temelões É pra furar pa É pra furar pa É pra furar pa Gainets grava musica Só respeitam assim Só respeitam assim Só respeitam assim Só respeitam assim Ninguém chega em Catete se não passar em Viana Gainich Grafa Mísica Espalha aqui Nery P***o